Os futriqueiros de plantão podem imaginar que eu estou ligado a alguma empresa que vende colchões. Não é nada disso. Acontece o seguinte, os consultórios dos médicos e outros que cuidam de coluna estão lotados de pessoas com problemas na coluna. Isso atinge no Brasil cerca de 60% da população, com certeza em todas as faixas etárias. E sabe qual é um dos motivos principais disso? O seu colchão. Porque o brasileiro troca de carro, o brasileiro troca de geladeira, troca de mulher, troca até de apartamento, troca de tudo. Mas ele continua com o mesmo e velho colchão de sempre. E os médicos tendem a não perguntar isso, porque essa é uma das razões que mais causam dor de coluna. Você deve se atentar se o seu colchão não está vencido, porque colchão também vence. E se ele é bom de qualidade, olho no olho. Com isso, você vai economizar idas ao médico, idas à farmácia e sofrimento. É por isso que muita gente, quando viaja e dorme num bom colchão, fala, puxa, eu descansei tanto que a minha dor na coluna desapareceu. Não é o descanso, é a noite mal dormida num colchão vagabundo ou que já não serve para mais nada. Preste atenção neste meu conselho aqui. E aí